Olá, tudo bem com você? Eu quero te convidar a respirar de maneira consciente e meditar comigo durante poucos minutos no sentido de desbloquear qualquer energia que esteja estagnada dentro de você, de destravar aquilo que precisa ser liberado para que a sua vida flua, para que você possa acessar o seu melhor, para que você possa se focar nos seus tesouros internos para que você possa se reconhecer na sua grandeza de uma pessoa extraordinária que você é para que você possa exercitar a autoconfiança, para que você possa expressar a sua alegria para que você possa expressar o seu cuidado consigo, para que você possa se energizar para que você possa convencer-se do que o seu corpo é o seu tesouro mais precioso e por isso você precisa cuidar bem dele. Eu vou fazer uso do sino tibetano, que é um sino muito especial que emana vibrações de cura para contribuir com esse processo de limpeza esse processo de faxina emocional, de faxina energética para que você possa destravar tudo o que precisa ser destravado na sua vida tudo o que precisa ser liberado você vai imaginar esse sino quando eu tocar como se fosse uma cachoeira você está debaixo de uma cachoeira que está limpando e levando toda a sujeira que está no seu campo energético, no seu campo áurico e levando para as profundezas na terra para que tudo seja queimado lá no fogo central então eu quero que você se conecte a qualquer imagem que você queira libertar, que você queira liberar qualquer experiência que você tenha vivido que você queira destravar, que você queira fazer com que o fluxo da vida siga e você se conecte ao seu melhor apenas expire, lenta e profundamente imaginando essa cachoeira imagina o doce de baixo de uma bela cachoeira com um cristal gigante em sua cabeça direcionando a energia do cosmos e limpando, limpando, limpando destravando, destravando destravando, desbloqueando levando para as profundezas da terra lá no fogo central tudo o que pesa tudo o que não serve mais para você tudo o que não faz mais sentido e sinta o seu corpo leve sinta o seu corpo fluido convença-se da pessoa extraordinária que você é eleve a sua vibração e deixe que essa imagem da cachoeira potencializada pelo sino tibetano contribua para que você faça uma profunda limpeza desbloqueando, destravando curando o que precisa ser curado ampliando a sua vibração e reconectando-se a sua grandeza ao seu potencial humano, infinito que está disponível para você sua capacidade de se curar sua capacidade de se conectar com a sua natureza e receber dela os melhores fluidos para despertar no seu corpo o poder extraordinário que ele tem então sinta essa água caindo sinta esse som potencializando essa sua capacidade de se autoburar e deixe que essa vibração eleve os seus pensamentos seus sentimentos e construa uma nova impressão digital na qual você emana para o universo a vibração do amor a vibração da gratidão do perdão da alegria da compaixão e mantendo a sua respiração lenta, profunda tranquila agradeça por esse momento presente e se conecte a sua grandeza graças a Deus graças a Deus или